Olá amigos, o curso de matrícula vai resolver hoje a questão 136 da prova rosa do Enem de matemática. Essa mesma questão corresponde à questão 147 da prova azul, à questão 139 da prova cinza e à questão 152 da prova marina. Vamos ao enunciar. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno e certo lado mageado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Então pessoal, o seguinte, o desenho foi dado aqui da questão. Nós temos aqui um terreno, que evidentemente tem uma área, e nós temos que cercar esse terreno com telas. Exceto nesse lado onde está o rio, exceto aqui. O rio aqui não será contemplado. Então, daqui até aqui não haverá cerca. A cerca será aqui em 81 metros, aqui em 50 metros e aqui em 81 metros também. Bem, o rolo que será comprado, vamos supor que eu vou comprar o rolo, e o rolo, ele estaria aqui. Onde isso aqui no rolo, isso aqui é a altura do rolo. E aqui o comprimento, perfeito? Veja bem, o comprimento do rolo, será exatamente o comprimento aqui das margens do terreno, que eu vou precisar. Porque a altura do rolo, é essa altura que vem daqui para cima, na parte de cima, que sobe do chão até uma determinada altura, que é H. Essa altura para a gente não importa, poderiam ser 2 metros, 3 metros, não importa. O que importa a gente é o comprimento. Ou seja, eu tenho que cercar, então como é uma tela, é uma tela vamos chamar de retangular. Então, ou pode ser até quadrada. Então ela vai aqui todinha aqui e vai. Então pessoal, é o seguinte, qual é o comprimento total? O comprimento C. O comprimento C, ele é igual a 81 metros, que é esse daqui, mais 190 metros, que é este, mais este aqui, que é 81 metros. Aqui, soma, né? 1 mais 0 dá 0, mais 1 dá 2. 8 mais 9, 17. 17 com 8, 25. Sobra 2. 2 mais 1, quilo 3, 352. Então, 352 metros, que é isso aqui, né? Igual. Mas o iniciado, eu falo o seguinte, que cada rolo tem 48 metros de comprimento. Um rolo... Um rolo tem... 48 metros de comprimento. Portanto, se cada rolo tem 48 metros, o que é que vai acontecer? Acontece o seguinte, eu começo aqui, vamos supor, a cercada aqui, né? Aí eu vou, 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 48 metros e termino aqui. Não completou os 81. Aí eu uso outro rolo, uso outro, 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 até completar. Então, o que é que a gente vai fazer? É só a gente pegar o seguinte, a gente dividir o comprimento, que é 352, e 48, para saber o número de rolos que eu preciso. Então, eu divido, eu divido, 352, ou 48, né? Vamos fazer aqui, vamos simular com a condição lá do Enem, né? Não vou nem usar a calculadora. Justamente para ser obrigado a fazer a conta, né? Então, vamos lá, ó. 35, e 48 eu não posso. 36, não é muito. Então, 352, 48 eu não posso. Mas, 42, se eu disser que é 50, porque 7 vezes 50, é 350, então aqui seria 7. Que eu daria um pouco menos, ó. 7 vezes 8, 56, para 62, 56, né? E 7 vezes 4, dá 28. 28, com 6, dá 34, para 35, mas sim, eu vou aí. Aí, terminou aqui. Aí, eu coloco um 0, acrescento aqui o botão vírgula. 168, com 160, com 50, eu não daria 3. Então, vai ser 3. 3, vezes 8, 24, 24, para 36. 3 vezes 4, 12. E o 3 do 30, que sobrou lá, 15, tá? 16. Aí, outro 0, aí aqui, aqui, assim. Olha, como 160 é igual a 160, e 160, e 160, e 148, deu 3, e 160, foi o que me dá 3, tá? 7 vezes 1,33. Então, pessoal, a nossa resposta é o seguinte. Mas, ele pergunta, cada rolo, pela confecção, da cerca, pode ter 40, ou peça, ou comendo. Quantidade e número de rolos que devem ser comprados para a certa este terreno. 7,83 rolos. Mas, eu compro um rolo quebrado, 1,33. Então, a gente arredonda para um número inteiro superior, né? Então, quantidade igual a 8. 8 rolos. Seria a quantidade mínima. Se eu quiser comprar mais, pode sobrar um pouco. Então, a nossa resposta aqui na questão, seria o item C. 8. Grato pela atenção, continuem a assistir, avalem nosso canal e mandem seus comentários. 10. 10. 10. 12. 14. 15. Obrigado.